Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joartes, tá? Vamos fazer a nossa rosinha, olha só, um tom maravilhoso sair e as nossas folhinhas também, todas com mistura de tintas, tá? Essa aqui é verde hortelã, tá? Tudo extraído de outras cores, pra gente fazer essas cores maravilhosas. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o seu joinha, beleza? Nós vamos fazer outras rosas maravilhosas. Bora lá, pessoal. Primeiro, medida da pétala, vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem, essa aqui é 6 por 6, tá bom? E duas conjugadas assim, ó. Duas conjugadinhas assim, beleza, pra gente fazer. Você pode estar fazendo o tamanho que você quiser também, depende do arranjo que você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Mistura de tinta. O que eu coloquei aqui? Você tira esse tom a sair de vários tons de tinta, tá? Você pode estar usando magenta com azul escuro, mas tem que dosar o azul escuro, porque senão você se perde no tom. Então, eu vou usar com tons mais fáceis de vocês encontrarem aí, que é o violeta. Violeta todo mundo encontra na cidade, né? O magenta não vou usar, vou usar depois, tá? O vermelho carmim ou rosa, esse aqui é o rosa escuro e esse é o vermelho carmim. Com qualquer um desses que você misturar, você vai conseguir chegar nesse tom a sair. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho, vou colocar um pouquinho porque eu já pintei as minhas, tá? Ó, a mesma quantidade. Ou então, um pouquinho mais de... De violeta não vai fazer muita diferença, tá? Olha só. Mais o mesmo tom, a mesma quantidade de tinta. Então, aqui, pessoal, vou fazer a mistura com violeta e vermelho carmim. Ou violeta e rosa escuro. Ou violeta e magenta. Magenta é mais difícil de encontrar. Então, vamos fazer com esses tons aqui, ó. Vamos tirar aquele tom a sair maravilhoso. Que é um tom que a gente não encontra em tinta de tecido, tá? Aqui, ó. Que linda que ficou a nossa tinta tom a sair. Beleza? A minha já tava sujinha a partinha de baixo. Porque eu já tinha feito pra pintar outro, mas não tem problema. Tá valendo. Vamos pegar a nossa pétala. Eu tô usando o EVA no tom violeta já, tá? Violeta não. Lilás. Mas é o lilás mais escuro. Então, tá. Olha aqui. Vamos passar. Deixar todas pintadinhas dos dois lados. Nós vamos usar duas dessa. Tá? E dez dessa outra. Que é uma pétala só. Pro botão. Nós vamos fazer uma rosinha rápida. Vou colocar aqui o meu papelãozinho. Terminar de pintar ela. Olha o tom, pessoal. Que maravilhoso. Que lilás lindo. Ele vai um lilás pro rosa, tá? Aí dá o tom a sair. Aqui, dessas aqui, ó. Já tá até pintada essa aqui. São dez, tá? Tentei um lado. Agora eu vou pintar o outro. Não se esqueça de pintar a parte de cima aqui também. Beleza? Todas pintadinhas dos dois lados. Agora nós vamos fazer a nossa folha. A nossa folhinha. Bem rapidinho. Vamos tirar lá o tom verde hortelã. Que tom que você vai usar? Você vai pegar o seu branco. Cor mais clara que você tiver aí. Pode ser o areia, pode ser o branco. Um pouquinho de branco. Vou fazer muito. Não vou usar só em duas folhinhas. Mas pode guardar isso aqui, pessoal. Se você tem aí, ó. Uns potinhos vazios de tinta. Não joga fora, não. Lava e guarda pra você fazer as suas tintas misturadas, tá? Aqui, pessoal, ó. Já tem o branco e o azul escuro. Pra fazer o nosso tom de verde hortelã. Aí você vai usar o amarelo. Eu quero usar o amarelo mais escuro. Como eu não tenho, só tenho esse amarelo aqui. Eu tenho essa tinta aqui, ó. Que eu vou tentar com ela. Que eu creio que dá certo também, tá? Porque eu quero um verde mais escuro. Você pode estar usando aquele mais claro. Você também pode estar usando o amarelo ouro. Ou amarelo de cadmium. Qualquer um dos dois dá. Olha aqui, ó. Aqui eu vou, ó. Misturar. Esses três tons. Pra quem não tem em casa um verde claro e vai precisar. Pode fazer a nossa misturinha mágica aqui, ó. Vamos colocar mais amarelo. Aquele da tapetom do azul. Vou colocar mais umas gotinhas do amarelo. E misturar. Olha o nosso verde lindo aparecendo, olha. Que coisa mais bonitinha, gente. Olha só. Esse tom verde hortelã é lindo. Se você for fazer uma rosa escura, opta por usar um tom mais claro de folha, tá? Se você for fazer uma rosa mais clara, opta por um tom bem escuro de folha que fique maravilhoso. Olha só. Nosso verdinho lindo. Esse tom de baixo é o mesmo, pessoal. Só que ele tá seco, tá? E esse de cima é o que tá... Quer mais escuro? Bora lá. Coloca mais amarelo. Quer um verdinho mais escuro, coloca mais um tonzinho de amarelo. Quanto mais amarelo você colocar, mais verde ele vai ficar, tá vendo? Então tá bom, pessoal. O tamanho da folha vai depender do tamanho que você vai usar aí. Se você quer pequenininha, se você quer maior, eu vou cortar uma aqui só pra gente ver. Como é que vai ficar o tom pintado, tá? Pinto dos dois lados. Olha aqui como eu cortei. Eu só dobrei e fiz isso aqui, ó. Folhinha pronta. Não tem erro. Rapidão, facil, mas não precisa ficar pedindo molde, gente. Tem gente que pede molde o tempo todo, mas não precisa. Você tem que aprender a fazer o seu. Não vamos depender de ficar imprimindo. É tão facinho. Você viu? Pega a tesoura e corta o seu. Olha só que verde. Hortelã. Vamos cortar nossas folhinhas. A sépula da rosa você também pinta da mesma cor, tá? E você pode tá fazendo a sépula que você quiser. Depois que você secar, você pode passar a segunda mão. Porque olha aqui o tom de EVA. Não deixa o EVA só no tom cru, pessoal. Fica parecendo que é aquela flor feita de borracha. Tem tanta cor linda pra gente usar. Então, bora lá. Já pintei numa folhinha. Eu vou cortar aqui pra vocês. Já cortei no outro vídeo. Deixa eu tirar daqui. Já cortei no outro vídeo uma sépula. Vou cortar uma mais ou menos pra vocês verem como corta aqui. Vocês vão pegar um quadrado. Isso aqui não tá quadrado, tá, pessoal? Porque eu não medi. Eu vou só ensinar. Vai dobrar isso aqui, ó. Tá vendo? Depois de dobrado, você vai pegar essas duas pontas abertas. Vai fazer isso aqui, ó. Bem fininho. Você vai cortar como se fosse uma pétala. Até aqui, ó. Aí você vem pra cima. Não deixa a tesoura chegar no final pra não cortar. Aí você vem pra cima e chega aqui do outro lado. Ela vai ficar assim. Uma sépula, tá bom? Aí você pode estar usando. Se você não gostou aqui do formatinho, você vem, recorta ela novamente, faz bonitinho. Isso aqui é uma ideia pra vocês fazerem as suas sépulas aqui, ó. Vou dar uma ajeitadinha nessa aqui. Deixar mais arredondadas as pontinhas de baixo. Prontinho. Olha aqui. Que lindinho. É fácil, pessoal. Vamos fazer as nossas peças. Vamos fazer o nosso molde. É tudo fácil pra não ficar dependendo daquele monte de papel. Entendeu? Já corta direto no IVA. Se não conseguir, treina aí. Cortando num papel vai ficar ótimo. Até você ficar craque. Olha só. É esse aqui que nós vamos usar. Pode pintar também com o mesmo tom de verde, tá bom? E aí, depois de pronto, pessoal. Essa folhinha aqui, ela já tá verdinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa tinta. Vou pegar meu pincel. Tá? Deixa eu dar uma lavadinha nele aqui. Prontinho. Vou pegar meu pincel. Minha folhinha já tá verde. Olha, bem pintadinha. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do tom açaí. E vou jogar aqui nas beiradinhas, ó. Tá vendo? Só pra dar uma luz e sombra na folha, olha. Puxa pra dentro. Se você tiver frisador de folha, pode usar, senão você só modela na mão. Beleza? Olha só. Dá uma escurecidinha nas pontinhas dela, ó. Nas beiradinhas. Com o mesmo tom da rosa. Vai ficar lindo com o mesmo tom da rosa, tá? Agora nós vamos pra... Passa aqui no meio também, ó. Um pouquinho. Olha só. Não deixa muito forte, tá? Isso aqui vai dar um show a hora que você modelar a sua folha. Beleza? A mesma coisa com a sépala, tá? Vamos passar o verde. Pega aqui a sua sépala. Passa o mesmo tom de verde, ó. Mesmo tomzinho de verde. Dos dois lados aqui, tá, pessoal? A folha até pode ser de um só, mas eu prefiro dos dois também pra ficar bonito. E aí aqui na lateralzinha também, ó. Tá bom? Aqui, ó. Lateralzinha pintada. De todos os lados. Deixa eu tirar esse daqui. Que não tá dando pra ver muito bem. Então, bora. Bora bem aqui. Prontinho. Pegou o tonzinho a sair e, ó. Nas lateralzinha dela. Beleza? Dos quatro lados. Das quatro pontas, ó. Só a lateral. Pra dar uma escurecidinha. Com o mesmo tom da rosa. Agora, vamos pra nossa modelagem e montagem. Modelagem. Você vai esquentar bem a sua prancha. Ou chapinha, né? Vai passar sem apertar, tá? Esses daqui que são dez, nós vamos fazer só em quatro. Vamos fazer aquele botãozinho enrolado, que todo mundo já aprendeu a fazer. Aquele mais fácil, que fica bem fechadinho, fica lindo. Então, dessa aqui, nós vamos modelar quatro. Já modelei as outras, ó. Quatro modeladinhas. Só esquentar aqui, ó. Aquecer e enrolar o dedo aqui pra baixo. Tá pronto. Do botão. São dez. Seis sem modelar. E quatro modelar. Agora, essa aqui, o que nós vamos fazer? Vou explicar pra vocês. Vocês vão dar um piquezinho aqui até mais embaixo, ó. Vira a ponta da tesoura aqui. Tem que dar bem no meio da outra pétala, ó. A pétala de frente, ó. Fez isso, dá um piquezinho. A mesma coisa, ó. De frente pra outra pétala. Sempre de frente pra outra pétala. Pro corte não sair errado. Olha aqui, ó. De frente e de frente. Aí, depois, é só tirar essas lateralzinhas que fica aqui, ó. Dá uma arredondadinha nela que vai ficar ótimo. Todos os lados, tá? Beleza? Aqui, ó. Só tirando essas bordinhas que fica aqui embaixo. Pra ficar bonitinha a sua rosa. Então, vamos lá. Já tá recortadinho. Vamos fazer uma por uma dessa aqui, ó. Facílimo. Sem apertar. Porque se você apertar a prancha, vai sair a tinta. A tinta de tecido, ela é linda. Mas agora, como foi pintado. Agora, então, tem que ser assim, ó. Enrolou isso aqui pra baixo, ó. Segura até essa pontinha dar uma viradinha. Segura até esfriar, tá? Dá uma esticadinha aqui. Tá pronto. Todas as pétalas assim. Dessas outras. Encostou a prancha. Ou pode ser no ferro também, pessoal. Quem não tem prancha, faz no ferro. Só que não aperta a pétala no ferro. Pra não ficar a tinta lá. E se ficar também, pessoal. Se eu for fazer algum trabalho na prancha e ficar a tinta. Você vem aqui. Esquenta ela bem quentinha. Porque aí ela fica com a tinta na prancha, né? Esquenta bem quente. Pega o seu lá, a sua palha de aço, o bombril. Assolam o que você tiver aí. Aí você passa nela quente que sai, tá? E aí você vai deixar ela limpinha aqui, ó. Não aperta. Eu quase nem encosto, pessoal. Ó. Tando prontinho agora a nossa modelagem, nós vamos montar a nossa rosinha. Bem lindinha. Ficou essa cor maravilhosa aí, ó. Já tá toda assim. Modeladinha. Então, bora lá. A folha, eu vou modelar aqui, ó, pessoal. O que que eu fiz aqui, ó. Na beiradinha da folha, ó. Fui dando esses piquezinhos aqui. Em volta de toda a folhinha. Piquezinho aqui na lateral, tá? Bem fininho. Quanto mais fininho, mais bonito fica. E aqui também já fiz em volta da sépala. Olha aqui. Já tá toda picotadinha. Então, vamos lá. Modelar a sépala. Mesma coisa. Não encosta pra não tirar a tinta, tá bom? Ó. Só dá uma puxadinha aqui pra trás. E bem devagarzinho, pessoal. Pra que não... Esse lado eu nem picotei, ó. Bora lá. Fica bonitinho, hein, pessoal. Não vou picotar muito fino, não. Pra... Não demorar muito o vídeo. Aí, o outro lado. Aqueceu. Segura aqui pra ele não rasgar. Porque se a gente puxar com força, ele rasga, tá? Só dá uma modeladinha pra baixo. Dá pra afinar mais a ponta aqui, ó. Pra baixo. Dá uma... Todas elas assim. As quatro pontas, tá? Aqui, ó. Você pode tá fazendo a pétala que você quiser. A folhinha... Aqueceu também. As pontinhas já tão todas bem quentinhas. Eu vou usar esse frisador aqui, pessoal. Você pode tá usando o que você tem. Se você não tiver, você só dá uma modeladinha nas laterais com o dedo. Assim, ó. Beleza? Esquenta e vai fazendo isso aqui, ó. Prontinha a nossa folhinha. Não ficou bonita? Vou passar... Vou fazer de novo. Porque ela não tava muito quente. Pronto. Coloca aqui. Vem com o seu frisadorzinho aqui, ó. Olha só que bonitinha que fica. Beleza? Então, bora lá. Já tá tudo pronto. Vamos pra nossa montagem. É só desligar aqui. Achata. Voltando. Ó. Já tô com o araminho. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Na folhinha, pessoal. Eu vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é a cerda de vassoura, tá? Vou colar aqui atrás. Onde vai ficar esse sinal do... Da parte de trás. Passou a cola. Eu vou colar dois, ó. Ele é bem verdinho claro, então ele combina. Pôs aqui. Segura. Ó como ele vai ficar bem fininho, os dois juntinhos, tá? Vai ficar legal. Aqui já tem outra pronta. Olha aqui. O tomzinho que deu na nossa folha. Aqui tudo pronto. Vamos aqui, pessoal. Vamos só pegar um pedacinho de araminho, porque eu vou colocar... No palito, tá? Então, um pedaço de araminho é bem fino. Porque a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Vou pegar minhas seis pétalas lisas. Essa aqui não tá pintada. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui pintadinha atrás. E sabe curar. Vamos lá. Ó. Primeira. Não tem erro esse botão. Eu já ensinei pras meninas aí. Ele é um botão lindo. Ele é um botão facílimo de fazer. Porque tem muita gente que se perde no centro desse botão aqui. Tá? Pra fazer botão de rosa. A próxima rosa já não vai mais ser esse botão. As minhas rosas que eu fiz até agora foram todas esse botão. Você vai pegar as suas... Que estão modeladas. Agora, vou colocar aqui, ó. Já colou as que estão sem modelar. Agora, você vai colocar as modeladas, tá? Ó. Sempre com essa pontinha enrolada aqui. Pra trás. Continuando na filinha. São quatro. Quatro e seis, né? Ó. Na lateral. Só na lateral. Vai fazendo uma filinha. Não tem segredo. É o botão mais fácil que eu encontrei pra ensinar vocês fazerem. E ele fica lindo, pessoal. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. No comecinho. Vou passar bastante cola. Vou colocar sem dobrar. Tá? Se você quiser dobrar. Mas eu acho que fica meio grosseiro. Sem dobrar, você segura. Você cola esse arame aqui, ó. No EVA. Pra ele não sair. Olha aqui, ó. Ele tem que tá firme. Porque agora você vai passar cola só no final. Aí você vai enrolar. Olha aqui, ó. Já tá bem enroladinho. Já tá bem enroladinho. Olha aqui o nosso botão. Como vai ficando. Ele vai ficar, olha pessoal. Bem encoladinho aqui no centro. Tá vendo? E bem fechadinho. Ele não vai ficar aqueles botão aberto. Vai ficar lindo esse botão. Pra fazer. A nossa rosa. Aí o que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso aqui embaixo, pessoal. Tirou o excesso. Vamos começar a montar. Vamos montar com duas essa aqui, tá? Você escolhe aqui a menor. Porque tanto faz que estão as duas no mesmo tamanho. Bora lá. Nessa aqui. O centro. O que nós vamos fazer aqui, ó. Este meio com este meio aqui, ó. O meio da pétala com este meio. Tá? Vamos colar aqui embaixo. Passar a cola aqui na partinha de baixo. Não tem erro. Sobe e segura, ó. Segura ela. Tá vendo? Vamos vir com a outra agora. Mesmo lugar. A cola. Olha aqui. Passou. Segurou. Vamos lá. Terceira. Passou a cola só na partinha de baixo. Levantou. Segurou. Olha como ela vai ficando. Faltam mais duas, pessoal. Agora é esta. Vocês viram que eu intercalei a primeira e as outras vão ficar todas intercaladas, tá? E por fim, é esta última aqui, ó. Aqui não colou direito. Vamos colar de novo. Por último, esta aqui. Olha só. O botãozinho que nós vamos ter. Uma rosinha pequenininha já pronta, linda, maravilhosa. Viu que botão lindo? Fechadíssimo. Então, bora lá. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Cola embaixo. Vê aqui, ó, pessoal. Intercalou? Este meio aqui está intercalado com este meio aqui, ó. Essas duas pontinhas, vocês olhem aqui. Ergue ela. Está no meio? Ó. Viu como ela está bem no meio? Intercalada. Bora lá. Passa a cola agora só mais na parte de baixo, tá? Lá embaixo e segura. Aqui, ó. Você intercalou a primeira, as outras vão estar intercaladas também. Olha aqui o meio. Olha aqui onde está o meio. Bora lá. Se você não errar a primeira, as outras você não erra. Segunda. Terceira. Só aqui embaixo, tá, pessoal? Ó. Onde eu estou passando a cola. Só na partinha de baixo. Quarta e quinta. Já até levantei as duas juntas. Olha como ela ficou. Ficou linda. Essa eu vou fazer um pouquinho menor, tá, pessoal? Vocês podem estar continuando com as camadas aqui. A terceira, da mesma forma a colagem. Para o vídeo não se alongar demais, vamos lá. Colocar a nossa cepalazinha aqui, ó. Passou a cola aqui, ó. Só no começo. Não precisa nem colar ela toda, tá? Passou a cola aqui nos quatro lados. Escolhe uma entradinha dessa para você colar a primeira. E vambora. Olha só a sua rosinha. No tom açaí. Lindo. Bora lá. Já colando também a cepa lá como ela ficou. Coladinha. Esse aqui não. Bora colar ela de novo. Prontinho. O que que eu vou fazer agora? Eu gosto de fazer no palito, pessoal. Porque para arranjos, esse aqui o palito ele já fica perfeito, ó. Ele já fica perfeito. Só que esse palito aqui é de 40 centímetros. Eu vou diminuir um pouco. Só para mostrar para vocês. Vou cortar ele aqui. Para não ficar tão grande, tá? Agora tá. Peguei aqui. Vou pegar minha fita floral. Gente, para usar a fita floral você dá uma puxadinha. Ela estica. Ela vai acionar a cola. Aí que vocês vão colar. Porque se você não esticar, ela não cola. Tá? Ela fica aquela coisa muito ruim. Aí o que que você vai fazer aqui, ó. Passa junto. O arame com o palito. Dá aí umas quatro, cinco enroladas. Bem umas voltinhas para ficar bem firme aqui o começo, ó. Tá? Segura os dois juntos. Vai dando umas voltinhas aí. Dá uma puxadinha. E aí você vem puxando para baixo. Enrolando, ó. Não tem erro, pessoal. É facinho de fazer. Para ficar bem seguro. E aí o que que você vai fazer, ó. Já fiz as minhas duas folhinhas. Essa aqui ficou um pouquinho menor. Sempre a menor um pouquinho para cima. E a maior um pouquinho para baixo. Tá? Ou então, se for do mesmo tamanho, as duas na mesma posição. Eu como fiz uma maior e uma menor, eu vou colocar uma... A menor para cima e a maior para baixo. Beleza? Sem erro. Sempre as maiores estão mais embaixo. É como se você fosse montar um... Um arranjo. É sempre com as flores maiores embaixo. Que as que estão nascendo, elas são menores. Elas estão ficando lá em cima. Que são os galhos novos, né? E... Tá pronto a nossa rosinha. Tom açaí. Ó. Como ficou linda. Olha só. Já dá para você fazer um arranjinho, né? Coloca umas samambaias aqui embaixo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mandem fotos. Já deixei o link aí, ó. Do Facebook Juartes, tá? Se vocês quiserem entrar, serão todos muito bem-vindos. Beijo. Até a próxima.